E aí galera, sou o Henrique e esse é o canal Sobrevivente do Interior. Hoje eu falo um pouquinho do motosserra aqui, Steel 180. Mostrar aqui um vídeo, um pouquinho sobre ele aqui. E aí galera, o motosserra tá aí ó, motosserra bem pequeno, compacto, ideal aí pra você carregar no carro aí, pra você cortar alguma árvore no meio da estrada aí, cortar uma lenha aí, entendeu? Pode dar uma árvore, aí ó, vocês veem aí a cilindrada dele, 31.8 centímetros cúbicos, potência 1.5 quilowatt, 3.900 quilos. Aí ó, vocês veem aí, ela é bem pequena, ideal aí, muito levinho, bom aí pra você cortar café, cortar árvore pequena aí, muito bom. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL